Qual o maior proveito que eu tirei do curso do professor Ricardo? Foi a parte de gestão, sabe? De eu ter um olhar mais visionário, mais empreendedor Que pudesse fazer com que eu entendesse o meu valor como professora Eu aprendi a cobrar, os meus alunos, eles têm um rendimento muito maior do que quando eu dava aula antes Porque como eu tenho passo a passo, eles realmente têm um progresso E assim, ó, é muito mais rápido, é um progresso muito mais duradouro Eles ficam comigo por muito mais tempo A minha primeira aluna de poder abrir o estúdio dois anos atrás está comigo hoje Alunos que faziam aula comigo na época do estúdio estão comigo hoje também Retornaram para fazer aula comigo, então é totalmente diferente Eu posso dizer que você vai fidelizar mais o seu aluno Você vai ficar com ele por mais tempo porque você vai mostrar resultado E eles realmente tocam com uma qualidade totalmente diferente Hoje eu estou com 30 alunos, estou super feliz Meu estúdio está muito bem localizado, o ambiente agradável A gente fez uma super reforma agora E agora conta pra gente uma coisa, Rafaela Você saiu, foi trabalhar em outra área Nessa época que você estava trabalhando nessa outra área Pra agora, você está ganhando quanto a mais, assim? Uma vez mais, duas? Eu estou ganhando umas quatro vezes mais Quatro vezes mais do que trabalhando... Quatro vezes mais Quatro vezes mais do que trabalhando na parte dos lados Quatro vezes mais do que trabalhando na parte dos lados